Senhor, quando tu me escutaste e me conheces, conheces o meu lugar e o meu pé cantar. Vou contigo, meu Espírito, e não deixei na tua face. Sinto mais a água, e não deixei na tua face. Até a vida tua nome guiará. Tua desabezos verás. Tua desabezos verás. Eu teço do Paça a água, e não deixei na tua face. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL